Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho mais sobre as atualizações que chegaram, estou dando um pouquinho em pouquinho para deixar bem explicadinho para vocês e vamos falar um pouquinho sobre duas coisas que eu achei que veio interessante, rapaz, primeira coisa que você tem que ver aqui, ó, vamos lá antes de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, já, gente, deixa o like para ajudar o canalzinho seguinte, gente, temos aqui uma nova nave de pouso, tá, que veio com essa atualização, beleza chamada Parallax, tá aqui, ó, nossa Parallax, tá você pode comprar o diagrama dela por 70 mil de crédito, tá, ou 150 de platina mas pelo que o pessoal está jogando e tal, vale a pena você farmar, porque é o seguinte aonde você vai farmar as partes dela, porque você vai, é o seguinte, você vem aqui na nossa forja e vamos colocar Parallax, né, Parallax, ou nave de pouso aqui, acho que tem nave de pouso aqui não tem modulares, ou nave de pouso, tá vendo, ó, se você vir aqui, ó, na Parallax tá vendo que ela perde dos aviônicos, tá vendo, ó, né, Parallax motores, Parallax aviônico essas partes, o que acontece? as partes da cimitar, né, cimitar e outras naves que são disponíveis no jogo, elas são bem raras de pegar, mas é difícil mesmo, viu, é difícil pegar só que, no caso, essa Parallax em si, o pessoal está com facilidade de pegar, e é onde você vai farmar os componentes, bem simples, você vai vir aqui, ó, na sua navegação, tá, você vai conseguir as partes com facilidade, tá, aqui, ó, Zeriman, tá, então faz algumas das missões, tá, que está caindo bem aleatoriamente, mas está com facilidade, beleza, então aqui fica uma dica para quem quiser colocar uma navezinha mais bonitinha aí, show? bom, e também vou falar um pouquinho sobre uma novidade que eu achei que foi bem legal, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó, que são nossos Arcanes, tá, lembrando, né, temos Arcanes para armas primárias, secundária e, no caso, das milizinhas, as aus, que você encontra os Arcanes das aus lá e insetos, tá, vamos lá, nossa, se é o Trin aqui, tá, tá, tá vendo aqui, ó, o Arcane, eles deixaram agora o Arcanes para armas primárias na cor amarelinha, tá vendo, ficou legal, né, show, lembrando, você só consegue usar Arcanes aqui, gente, fazendo o percurso de aço, tá, faz supervivência, que a cada 5 minutinhos você pega um Arcane, beleza, você vai precisar de 21 para montar, né, 21, mas ele tem bastante, 170, 146, 179, então tem bastante, tá, das nossas armas secundárias, tá vendo aqui, ó, você tem o que? Os Arcanes, tá, na cor roxa, legal, né, ficou bem distinto, né, porque é bom que você vai trocar com alguém e aí se vê lá, amarelo é primário, roxinho, secundário, tá, mesma coisa, faz percurso de aço, missão de sobrevivência, defesa, a cada 5 minutinhos você já pega um deles, show de bola? Bom, e tem uma coisa bem interessante, gente, que ficou legal, é o seguinte, vamos mostrar pra vocês aqui uma coisa show de bola nessa atualização, tá, vou falar com o nosso Operator, né, vamos lá com ele aqui, vamos lá com o nosso Operador, aqui em aparatos, né, que são os nossos equipamentos, você tem aqui agora, olha que interessante, tá bloqueado, tá vendo, ó, ó lá, tá, o que seria isso aqui, ó, um Arcane, tá, ó, instalar um adaptador de Arcano na Amp, ok, instalei, ó, instalei, certo, vou pegar um aqui, ó, tá, além dos 3 que a gente já tem pra jogar, que a gente sempre jogou, né, agora você tem mais, mais um, fica mais forte, hein, qual eu posso colocar aqui, ó, tem vários, tá vendo, ó, esse aqui, não sinto crítico, 20% de chance de mais 80 danos críticos durante 8 segundos, interessante, tá, então você tem, esse aqui vai ser instalado, tá, vou lá com esse aqui, depois eu faço uma buildzinha, pra ver o que vai ficar bacaninha, esse aqui é uma Amp legal, tá, essa é uma Amp legal, que tem 9 mil de dano de Void, tá, show, vamos lá, agora, aonde você compra esse adaptador, e vamos falar um pouquinho o que veio de interessante lá na, vou apertar essa aqui em navegação, a gente vai lá pra Zaliman, aqui, ó, beleza, Zaliman, ou em Crisálida, vamos lá, eu tô trazendo um pouquinho, um pouquinho, gente, essa atualização, pra que não fique muita coisa, né, que são bastante detalhes, então fica bem interessante você fazer aí com calma, tal, as coisinhas, Ah, lembrando, gente, é, pra você chegar aqui em Zaliman, vai ter jornadas, liberar o planeta, vai ter que fazer a nova guerra, né, a New War, e você vai ter que fazer também essa jornada aqui em Zaliman, tá, infelizmente, não tem como você ter acesso a esses itens se você não fizer a jornada, beleza, vou apertar a ESC aqui, tá, bom, pra cortar caminho, aperta a ESC aqui, eu vou, viagem rápida, vamos aqui em, falar com o cavaleiro, tá, cavaleiro, ó lá, ver mercadorias, o que que vem nessa atualização de interessante aqui, tá, a gente tem uma nova arma, se essa aqui é nova arma, ó, essa aqui é uma nova arma, tá, ó lá, anjo, felarx, felarx, beleza, uma nova arma aqui, ó, tem até um diagraminha pra comprar aqui, ó, vou comprar, dá 8 mil de crédito, ó, beleza, comprei o diagraminha dela aqui, felarx, vamos ver se eu vou fazer na nossa foto depois, e o que tem aqui agora, interessante, ó, olha, os adaptadores, tá, custa 20 mil, ó, beleza, 20 mil de experiência aqui, ó, tá vendo, ó, de sindicato, vou comprar uma, compra mais um só, um só, comprei mais um, tá, como se forma isso aqui, fazendo missões aqui dentro, show, e não menos importante, mas que eu achei que foi legalzinho, olha só, temos agora as duas efêmeras, custando 30 mil, não é, não é, até que tá bacaninha, eu, eu gostei dessa efêmera, viu, achei interessante essa efêmera aqui, ó, bem interessante, gostei, ó, né, e tem uma outra efêmera aqui, que ela tem uma mão, tá vendo, não sei se ela vai mexer, vai ficar estática, parece um polvo, entendeu, tô vendo aqui, ó, desse lado aqui, ó, uma mão que não faz parte do Neza, né, beleza, também custa 30 mil, não é, não é muita coisa não, tá, mas ele precisa de bastante coisa pra construir, tá, e isso foi interessante, e vê alguns acrames novos, vamos ver alguns acrames novos aqui, hum, 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 não, acho que tem algumas coisinhas, ah, tá, tem um, não, tem uns acrames novos não, vou ter que formar bastante agora aqui, beleza, e tem uns brasões, tá, vamos dar uma olhadinha ali, o que é isso aqui? Esse aqui já foi, já foi, ah, tá, isso aqui da nossa, ah, rapaz, aqui do um, tem mais uma outra linha aqui, tem outra linha aqui, gente, ó, tem essa aqui, ó, tem uma arma secundária, é isso, vai formar isso aqui? Não, ó, tá vendo, ó, tem essa aqui e tem essa aqui também, ó, mais uma arma secundária aqui, ó, tá, ah, ah, qual o nome dela? Imodem, 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 eu tenho um papelzinho aqui que eu vou dar uma olhadinha nessa arma aqui, ó, o que precisa pra construir ela, né, vamos comprar um diagrama isso aqui, beleza, vou comprar aqui, ó, então temos uma nova arma aí também, ó, ai, comprei duas sem querer, ai, compreço burro, tem isso aqui, ó, Imodem, tá, e temos essa aqui também, ó, comprei duas dela, né, eita, Agilmente, ó, e a nossa Fê, Larx, beleza, bom, lembrando que você também tem as duas efêmeras, sou de bola, deixa eu dar uma olhadinha lá, o quanto que precisa pra construir isso aqui, né, vamos dar uma olhadinha lá, vou sair aqui e sai, tá, vou na minha forja e vamos ver essas duas novas armas, interessante, interessante, né, parece uma melizinha, deixa uma dúvida, gente, vamos ver aqui, ó, deixa eu ver aqui no codex, universo, tá, que aqui eu, como eu tô na Maestria, 30, mas eu, se eu subir Maestria é porque não interessa subir muito Maestria agora, tá, temos aqui, eu tenho duas armas pra pegar, né, tenho duas armas pra pegar, e veio duas, tá certinho, duas armas pra pegar, interessante, Imodem, vamos ver pra construir elas, o que precisa, né, a gente tinha uma parecida com uma crône, né, vamos ver o que precisa dessa Inodem pra construir, Inodem, tá vendo aqui, ó, plumas, entradas, tá, 10, uh, isso aqui, acho que tem um pouco isso aqui, hein, vou ter que fazer, e a outra, demora um dia inteiro pra construir, né, e a outra, a Felarx, Felarx aqui, ó, ai, falta o Calamon, é, vou ter que fazer bastante lá, falou, gente, bom, espero ter gostado do vídeo, tá, então, nós temos aí agora um novo adaptador pra nossa zampzinha, né, dá pra fazer umas zampzinhas legais, hein, o legal é que o operador, ele tá mais forte, tá, gente, ele tá mais forte, mais decente, antes era a papireira da desgraça, agora ele tá mais tranquilinho, tá, e temos aí como se colocar aqui um arcane, né, tem uns arcanes novos, rapaz, tem umas coisinhas bonitinhas aqui, rapaz, ó, esse aqui eu não tenho, ó, esse aqui eu não tenho, vou ter que tá tudo lá, ah, são dois arcanes novos, tá vendo, ó, que eu ainda não tenho, beleza, vamos lá farmar e jogar, falou, deixe-o aqui no vídeo e até mais, aí amanhã eu trago mais novidades aí do que veio nessa atualização, algumas coisinhas bacaninhas, valeu, gente, até mais, deixe-o aqui no vídeo, tchau.